Aprenda a fazer uma deliciosa empadinha de frango Nessa sexta-feira, dia 21 de maio, acompanhamos no Mais Você Mais uma edição do quadro tem que aparecer Na Ana Maria Braga, onde conhecemos a história de Irene Que tem uma receita de empadinha de frango que faz o maior sucesso E essa receita você pode também fazer aí na sua casa Para vender e faturar uma renda extra Quer aprender a fazer? Então não saia desse vídeo para aprender o passo a passo com a Irene E já deixe um like e se inscreva no canal Para sempre receber receitas tops assim Vamos à receita Ingredientes para a massa 1 kg de farinha de trigo 600 gramas de margarina 2 ovos 1 colher de sopa de sal 2 gemas para pincelar Ingredientes para o recheio 2 peitos de frango 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de azeite 1 dente de alho picado 1 colher de sopa de colorau 2 xícaras de chá de água quente 1 colher de sopa de caldo de galinha 200 ml de água 5 colheres de sopa de farinha de trigo 3 queijão cremoso 3 queijão cremoso a gosto Modo de preparo da massa Numa tigela bem grande Ou em uma macera Coloque farinha de trigo Margarina 2 ovos 3 sal E misture bem Até formar uma massa lisa e homogênea Modo de preparar o recheio Numa panela em fogo médio Você vai colocar os peitos de frango Cubra com água E tempere com sal Aí você vai tampar a panela E deixar cozinhar por 30 minutos Apague o fogo Escorra a água Coloque o frango em uma tigela E desfie com as mãos O peito de frango Em fogo médio Numa panela Aqueça também o azeite E dore o alho picado Colorau Aí você coloca o frango desfiado Misture bem Adicione o caldo de galinha E cozinhe por 10 minutos Aí você reserva No liquidificador Coloque a água A farinha de trigo E bata até formar uma mistura homogênea Despeje essa mistura na panela Com o frango desfiado Mexendo sem parar E cozinhe por 5 minutos Apague o fogo E reserve Acrescente o requeijão cremoso a gosto Modo de preparo da montagem Forre as forminhas caneladas De 10 centímetros de diâmetro Vezes 2 centímetros de altura Com uma porção de massa Distribua no fundo O requeijão cremoso Aí você coloca o recheio Abra o restante da massa Em uma bancada Corte com discos De mais ou menos 11 centímetros de diâmetro E coloque na forminha Que já está com o recheio A Irene Ela usou uma tampa De um vidro grande Essa tampa bem higienizada Para cortar as massas Para cobrir as empadinhas Então fica aí uma dica Para você Caso você não tenha Uma outra ferramenta Para cortar Aperte as bordas Para retirar o excesso Da massa E reserve Distribua as forminhas Em uma assadeira grande E leve ao forno Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 40 minutos Gostou da receita? Então Deixe um like Aí nesse vídeo Caprichado E compartilhe também Esse vídeo Com seus amigos Bye bye E até mais Tchau 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 Tchau